Tenho uma expectativa muito positiva para o Rio de Janeiro, para o Estado do modo geral. Acho que a gente passou uma turbulência nesse mandato, teve cassação de mandato, um fato inédito, depois teve pandemia e o Cláudio Caixa terminou muito bem, o governo está ajustado, está com caixa, o Rio de Janeiro tem expectativa boa, então os deputados eleitos, os que ficaram também, um quadro que renovou, mas também tem um quadro com experiência. Então a expectativa é muito positiva do Estado do Rio seguir avançando.